Antes de morrer o L tinha um plano bem elaborado De fazer um comunicado para o orfanato Na Wayne's House fomos convocados Somos os sucessores para achar o culpado dos assassinatos Eu assumi esse caso, investigação Eu vou honrar o L, não vai ser em vão Kirashi que está vencendo Mas esse plano eu pensei, o Melo foi a distração Isso tudo foi calculado Light e a Gami é o culpado Trouxe vocês para esse galpão abandonado Sua paradis mascaralou Tchau 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 Tchau